Difícil se concentrar no que a professora diz quando o suor escorre pelo rosto. Ela tá com muito calor. Só um banho de mangueira pra aliviar essas crianças. O suor já foi pro céu. Ficou gostoso. Na creche municipal, onde ficam 220 crianças, a alimentação da tarde mudou por causa do forte calor. Lanches pesados, como pães e bolachas, foram cortados. Agora são servidos alimentos leves, frutas, geladinho pra refrescar. Pra que as crianças possam render melhor durante a tarde, inclusive durante o turno do matutino também. Há 20 dias, Goiás está em estado de alerta por causa do tempo seco. A umidade relativa do ar está na casa dos 20%. Pra piorar, veio uma onda de calor que atinge também os estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Tocantins e o Distrito Federal. Se na capital goiana o termômetro registra 38 graus, no interior do estado já bateu 40. Bem quente, né? Todo dia. Sofre bastante. Não tá fácil esse calor aqui, realmente. Difícil pra repórter também que tem que se vestir assim, mas eu nem posso reclamar. Olha a situação do amigo ali. O corpo todo coberto de pelos. E pra bicho não tem umidificador, ar-condicionado, nada disso. Mas tem a mangueira pra salvar. É uma forma de ajudar a combater o calor, diminuir esse estresse térmico. E segundo a previsão, chuva mesmo só em novembro. Chuva constante só em novembro mesmo, que a chuva é mais frequente e traz o alívio tanto de temperatura quanto de umidade.